Mulher de vinte e três E aí ninguém pode Mulher de vinte e três Tirar do sério essa mulher de vinte e três É puro risco uma mulher com vinte e três Não se apaixone se a mulher tem vinte e três Mulher de vinte e três não quer ser livre pra amar Mulher de vinte e três não pensar em casa Mulher de vinte e três sempre quer escapar Mulher de vinte e três é um perigo Rapaz, quer fugir Mulher de vinte e três é um dos pacas Mulher de vinte e três só pensa em cama A mulher de vinte e três Cê dá salão, olha a mulher de vinte e três Sars, ar al 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 É sério se a mulher tem 23 Mulher de 23 oferte e abafora Mulher de 23 da teu amigo quebrar Mulher de 23 vem pra barbarizar Mulher de 23 quer a vida gozado tá cundido Se a mulher tem 23, corre é perigo Se a mulher tem 23, deixe-a livre Se a mulher é de 23, não se arrisque Por mulher de 23, sai, sai mulher Mulher de 23, você é mulher Mulher de 23, tá tudo bem Mulher de 23, deixe-a livre Mulher de 23, só se a mulher Mulher de 23, me deixe-a livre Mulher de 23, não se aprisione por mulher de 23 Sai! Mulher de 23, não se arrisca É o meu lado, é o meu lado, faz o meu lado